Tornou a mexer nos alforges. Sim, a vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra, a baleia vigiando, com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas, pegado de surpresa, embatucara. Embatucara aqui, calara, ficasse em ação. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Azuretado, desorientado. Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Capacitar-se, compreender-se. Compreender, né? Então, não queria compreender de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano, provavelmente o amarelo confundira com outro. Não era senão isso. Então, porque um sem-vergonha desordeiro se arrelia, ou seja, se zanga, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam o cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? As frases dele. Interessante, né? Tudo isso que está se passando na cabeça do Fabiano, digamos assim, o narrador está nos filtrando, traduzindo. Eu gosto muito de uma passagem no Isaú e Jacó, que o narrador fala, e aí ele estava pensando, acho que se não me engano era um personagem que ia mudar de partido, né? Alguma coisa assim. Bom, mas várias vezes acontece isso, né? Mas aí tem várias, várias indagações, daí o narrador descreve pra gente tudo isso, e ele fala assim, é claro que ali, com o personagem, com ele, não aconteceu desse modo, né? Tudo aconteceu num átimo. Tudo aconteceu muito confusamente, né? E aí a gente, nós nos damos conta que o trabalho do narrador é interpretar, é trazer pra luz isso, e que pro personagem é confusão, né? Então, fora essas partes que o narrador ajuda com o seu poder de fala, o narrador, o Fabiano, fora essas partes, as falas do Fabiano, olha qual que são. De trás pra frente, né? A anterior, safado, mofino, escarro de gente. A anterior a essa, bem, bem, antes disso. Hum, hum. Percebeu? Então, essa é a fala do Fabiano, né? É claro que essa passagem aqui, como eu já comecei uma digressão, vamos fazer outra, né? É claro que há uma injustiça enorme ali do governo, ninguém está falando que não há. Mas, em momento algum, o indivíduo, ele tem que esquecer da sua dignidade e de, no final das contas, eu tenho algum poder de decisão. Por mais que seja matar o bandido, o safado do cabra amarelo policial, por mais que seja isso. Mas, no limite, há uma escolha sempre, né? E, por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo? Coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade, ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, por que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se, o carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, bem, não há nada, não. Havia muita coisa. Olha o contraste, olha que interessante. Nível da fala, bem, bem, não há nada, não. Nível do narrador que ajuda o Fabiano. Havia muita coisa. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar ao seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de si, a Vitória, deitar-se na cama de varas. Por que vinha um bulir com um homem que só queria descansar? Devia um bulir com os outros? Ah, novamente vai falar dele. Estava tudo errado. Ah, tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedras. Sim, a Vitória punha sal na comida. Abriu os alforges novamente. A trouxa de sal não se tinha desfeito. Bem, sim, a Vitória provava o caldo na quenga de coco. Quenga é uma vasilha, né? E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, Quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. E envelhecendo, coitada, Sim, a Vitória, inquieta, com certeza, fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiriam. Se não fosse isso, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. XI, que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de quirosene. Quarteirão aqui é uma quarta parte de uma garrafa, né? Isso aqui é um quarteirão, uma quarta parte. O pobre disse em A Vitória, cheia de cuidados na escuridão. Os meninos sentados perto do lume, a panela chiando na trempe de pedras, baleia atenta, o candeeiro de folha pendurada na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado tresvariando, ou seja, delirando. Havia ali um bêbado tresvariando em voz alta e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochelava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o quiroxene de seu Inácio. Há mulheres meninos aguentando fumaça nos olhos. Lembra que a gente conversou aguentando fumaça nos olhos porque a opção para usar a quiroxene é usar aquele tipo de cacto, né? Deixa eu só achar o facheiro, né? Mandacaru de faixa, um outro jeito. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado. Pois não estava misturando as pessoas, desatinando. Talvez fosse efeito da cachaça. Não era, tinha bebido um copo, tanto assim, quatro dedos. Se lhe desse em tempo, contaria o que se passara. Não era, tinha bebido.